Summer adora brincar com a sua Barbie. Ela até fez uma casa fofa pra ela. Barbie quer agradecer a Summer dando-lhe um oral. O quê? Summer, não coloque! Não! Graças a Deus, foi apenas um sonho. Foi, né? Essa é a boneca dela. Onde ela está? Isso ainda é um sonho? Ah, não! Summer acordou dentro da casa de sua boneca! Barbie é uma ótima anfitriã. Mas Summer tá pirando. Ela não pode acreditar que isso realmente tá acontecendo com ela. Ela adora brincar com bonecas e sempre se imaginou morando nessa casa. Mas viver sua fantasia é meio aterrorizante. Então ela quer fazer uma grade. Quando Barbie morava aqui, ela não fez uma. Mas agora sua própria vida está em jogo. Esse é o melhor dia da vida de Barbie. Ela sempre quis brincar com a sua melhor amiga sim. A boneca parece bem rústica. Quem fez isso com ela? Poderia ter sido Summer quando estava passando por uma fase de estilista. Ela nunca experimentou em si mesma, no entanto. Essa é a sua chance de consertar tudo. E ela está se esforçando. O resultado é bastante perceptível. E Barbie parece incrível. Barbie quer fazer algo de bom para Summer em troca. Mas Summer ainda não confia nela. Summer está olhando ao redor da casa que ela construiu. É tão aconchegante. Ah, ela encontrou algo. De onde vieram essas partidas? Isso não é um brinquedo, é perigoso. Ei, para com isso. Dêem isso aos adultos agora. Ou façam escada com eles. Agora elas podem finalmente entrar no sótão. Todo mundo sabe que sótão são sempre cheios de coisas interessantes. E Summer é tão corajosa. Barbie nunca esteve aqui antes. Está cheia de coisas loucas. Nós definitivamente podemos usar isso. Um botão enorme? Minha boneca encontrou algo melhor. Uma caixa cheia de ferramentas? Podemos usar isso com certeza. Construir é legal e tudo. Mas Summer está ficando com fome. Ela está tendo um dia difícil. E Barbie pode ajudá-la. Summer não acha que pode comer comida de barro. Mas brincar com argila é divertido. Você pode fazer todos os tipos de coisas com isso. Como bolas, flores. E decorar um espelho com isso. Isso ajudou a distrair as meninas de sua fome. Mas não por muito tempo. Um pirulito enorme? Que legal! Parece familiar para Summer. Porque o gosto era ruim. Então ela jogou na casa de bonecas. Como se fosse uma lata de lixo. Uau! Ela tem muito o que compensar. Summer percebeu que os movimentos da Barbie são intensos. E ela deve estar desconfortável. Ela sabe o que fazer. Ela tem as ferramentas para ajudar. Summer pode tornar a Barbie ainda melhor. Agora seus movimentos são suaves e graciosos. Obrigada! Ela pode até abraçar. Espera aí. De quem são esses braços? Nem pense nisso. Que tal uma distração? Esses são braços de manequim. Não braços de boneca. Summer está olhando para o armário de sua boneca. Caramba! As roupas são tão antiquadas e estão em péssimo estado. Quem fez isso? Acho que sei. Isso é tão embaraçoso. Summer quer se redimir e ajudar a Barbie a arrumar suas roupas. Ela nem faz isso por suas próprias roupas. Sua consciência deve estar bem pesada. Barbie a perdoou com facilidade. Ou não? O fato de Summer ter encolhido não significa que ela está mais saudável agora. A boneca está determinada a fazer a mudança. Ah! Sua corrida está agitando as coisas. Ela precisa entrar em forma. E comer menos pizza. Pelo menos agora sabemos o que não podemos fazer. Chega de corrida. Que bom dia! Summer acordou sozinha. Agora a casa inteira é o reino dela. Ops! Oh, não! Quem é a boneca? Quem é o dono agora? Ah! Foi só um pesadelo. A boneca ainda é uma boneca. E Summer é só pequena. Summer encontrou algo debaixo da cama. Parece tão familiar. Ela definitivamente já viu isso em algum lugar. Ah! É o acessório de cabelo dela. Summer realmente queria brincar com o estilingue e usou a casa de bonecas como alvo. Caramba! Ela tem que fazer as bases. E aqui está uma ideia criativa. Isso vai ficar ótimo. O arco-íris vai ficar bonito na cabeceira da cama e vai ajudar a Barbie a esquecer o que Summer fez. E ela adorou. Summer não vai dizer a ela do que ela fez isso. Isso nem importa mesmo. Barbie encontrou uma gás e decidiu se enrolar nela. Isso é uma fantasia de múmia? Ela tem muito o que aprender. Sai daí! Summer está se sentindo inspirada. Algumas fitas de cetim e gás se transformaram num grande tapete. A casa está começando a ficar tão fofa. E o quarto está ficando limpo. Agora vamos deixar só tão bonito. Tem tanta coisa. O que Summer achou? Parece bem ruim. É um palito de dente acredo. Mas podemos transformá-lo num cabide de roupas. Para que Barbie possa prenderar seu vestido favorito. Barbie encontrou um biscoito enorme. Summer adora mergulhar biscoitos em leite morno. Mas como foi por aqui? Ela deixou cair no tapete. Em vez de jogar no lixo, jogou dentro de casa. Ela não pode deixar a Barbie comer. Tem sujeira por aí. Não coma. Transforme numa mesa de café. Barbie adorou. Agora ela tem um lugar para colocar sua xícara de chá. Mas a xícara quente derreteu a mesa. E agora parece chocolate quente. Summer encontrou uma enorme tampa de Pepsi bem atrás do sofá. E Barbie come a comida imaginária dela. Mas Summer acha que ela precisa de lâmpadas LED em vez disso. A comida é temporária, mas bons livros são para sempre. Barbie não pode acreditar que ela não tem mais um prato. Mas não fique triste. Summer tem um presente. Agora só soube imaginar, ainda está mais saborosa. Summer está limpando a casa. Já que ela é a única que coloca todo esse lixo aqui em primeiro lugar. Barbie está aprendendo uma ou duas coisinhas. Não jogue o lixo fora imediatamente. Por que não tentar reaproveitar? Agora temos adesivos de parede legais. A casa da Barbie mudou muito. Summer até encontrou um braço de Lego para usar como chave inglesa. Ei, devolva isso. Você não precisa mais disso. Quanta ganância. Piscina de Lego. Por que eles ainda precisam de uma chave inglesa? Bom, elas podem fazer um cabide com isso. Elas não sabem o que pendurar nele, mas... E daí? Elas podem pendurar as chaves por enquanto. Barbie encontrou uma corda enorme no sótão com uma agulha enorme na ponta. Que gigantesco! Summer pode fazer algo com isso, com certeza. Devemos convidar algumas pessoas? O que é no canto? Bolas grandes e macias. Vamos brincar. Eu adoraria. Yes! Isso é tão divertido. Ops. Perdemos uma bola. Sem problema. Desde que estejamos bem. O que está acontecendo? Summer acordou no chão. Foi tudo apenas um sonho? E a Barbie? Ela voltou a ser uma boneca normal. Mas a partir de agora, Summer vai ter muito mais cuidado com seus brinquedos. Emma está procurando em todos os lugares, mas não consegue encontrar seu vestido favorito. E ela ia se casar usando ele. Oh, não. Sua vestida é o docel da sua irmã agora. Summer não acha que Emma vai se casar tão cedo. Ela poderia usar o dinheiro. Não é legal roubar uma cortina de chuveiro enquanto alguém está tomando banho. Mas você pode fazer um acordo. Essa cortina é tão boa quanto o docel de Summer. Summer adora ler histórias em quadrinho. Está tão escura aqui que ela vai arruinar sua visão antes de terminar. Ela teve que assistir a um tutorial no YouTube. Emma não consegue dormir assim. Mas ela recebeu uma folha de ouro da sua irmã. O quarto parece tão caro agora. Graças ao lustre designer. Alguém está tentando entrar pela janela. Ah, não. São apenas galhos. Ela pode usá-las para fazer uma lâmpada. Ramos, cola, uma lâmpada e uma pitada de amor. E a lâmpada de Emma está pronta. Assim que Emma começa a ler, Summer começa a incomodá-la. Alguém está construindo um escorregador para a cama dela. Ela não quer descer pela escada. Ela queria uma escada rolante, mas o seu pedido foi negado. Mas ninguém pode impedi-las de ter uma piscina de doces. Ai, ai. Esse não é o sonho de toda criança? Seu cartão de crédito realiza desejos. Toda doçura chegou a todos os lugares. Até mesmo em Emma. Agora todo o ambiente vai ser pegajoso. E essa penteadeira é muito pequena para ambas as meninas. Cada menina só pode se ver no espelho. Emma pega algo e desiste do seu lado. Ela tem que disfarçar a bolsa de maquiagem roubada. Um macarão? Sério? Vai funcionar por enquanto. Ela está fazendo sua maquiagem ou está comendo? Só Summer cairia nessa. Ela está muito focada em si mesma. Ah, aqui está mais uma corão. Só que bem maior. Você viu isso? O artista moderno mais famoso do mundo acabou de chegar de Paris para pintar a oitava maravilha do mundo. Summer teve que pagar muito dinheiro por isso. Mas as suas alergias estão agindo. O artista está impressionado. E Summer sugere algumas mudanças. O artista as faz, mas o original era melhor. Summer tem sua própria opinião. Ela está cansada de arte. Hora de comer. Summer está em uma dieta de batatas fritas e refrigerantes agora. Emma não esperava que chovesse lixo. Isso é tão rude. Espere. Talvez ela possa fazer algo com isso. Ela pode fazer molduras com canudos e chicletes. Mas essa é a melhor foto que ela poderia encontrar. Olha! Uma lata vazia. O que você pode fazer com isso? Pintar? Vamos ver o que ela faz. Ok. Ficou muito fofo. E aqui estão algumas flores. Bom sonho, Zema. O refrigerante está fazendo as flores sofrerem mutações. Summer, sua querida irmã te deu essas flores. Summer cheira a comida. Tem que estar aqui em algum lugar. Sua irmã fez o jantar para ela. Summer tem dinheiro. O que significa que ela tem poder. A comida de Emma é dela agora. Ah! Ah, eu só estou cuidando de você, mana. Você não deveria comer tanto doce e fast food de qualquer maneira. Emma pega o lixo. Faça algo disso. Por que não? Você gosta desse tipo de coisa. Emma recebeu uma caixa dos residentes anteriores. É difícil dizer que tipo de pessoas eles eram. Emma vê oportunidades em todos os lugares. Ela pode usar lentes e uma caixa para fazer um projetor. Não exatamente 4K, mas é bom o suficiente. Além disso, ela tem algumas batatas fritas para desfrutar. Que sons são esses? A trama parece bem engraçada. Ela encomendou uma TV de imersão total para si mesma. Não! Diminua o efeito de imersão. Ela acabou de ser despejada. Summer ganhou muito dinheiro. Todo esse dinheiro pode se transformar num travesseiro confortável. Que tal isso, mana? Emma tem uma única pena. E ela pode desenhar no seu travesseiro. Se você pode sonhar, faça. Bom dia, sonhadora. Sua manifestação funcionou. Em todo o rosto de Emma. Pelo menos ela conseguiu algum dinheiro. Mais ou menos. Isso tem que entrar na história de Summer. Summer prometeu ajudar Emma a atravessar o sótão. Pois é, ela conseguiu. Ela não atrapalhou, certo? Emma deve estar tomando água enorme. O que é isso? Ah, um caderno? Ok! Diários são tão antiquados. É feito mesmo sob encomenda? Tem trava especial? Seus segredos privados precisam ser protegidos. O diário de Emma está guardado em um enorme cadeado de papelão. Summer não deveria ter duvidado disso. Como você vai sair dessa? Dividir um quarto com a sua irmã leva muitas brigas. Apenas uma de vocês pode ter cabelos secos. Uh, isso foi baixo, Emma. Summer perdeu a batalha, mas não a guerra. E ela pode usar o ventilador para secar o cabelo. Ei, não lamenta tanto! Summer vai arrasar. O vento é muito forte. Emma não está tendo nenhum problema. Seu cabelo parece perfeito. E Summer parece que ficou presa em um tornado. Summer parece que está em novelas. Ela sempre passa por várias caixas de lenços de papel. Então, ela ordenou uma Smart Box que entrega seus lenços automaticamente. Emma não precisa de uma Smart Box. Ela é inteligente o suficiente por conta própria. O relógio faça você mesmo. Vai evitar que você se atrase. Como que funciona? Como Emma conseguiu isso? Ela é tão da vanguarda. Emma controla sua própria agenda graças ao seu relógio. O R.A. está convencido de que o dormitório é assombrado. As coisas continuam desaparecendo. Estamos prestes a expulsar o fantasma. Emma rotulou seu território com um sinal. Pelo menos agora os convidados saberão o nome dela. E aí, gostou do nosso vídeo? Se inscreva em nosso canal, deixa seu like e compartilha com seus amigos. Nos vemos no próximo Trum Trum Trick!